Prisão da matéria, galera, ó, capítulo 12, então vamos finalizar ele, já tive experiências já, na aula anterior, então, ó, livro 4, química 2, capítulo 12, influência dos fatores e as reações químicas. Então, o que a gente virou de uma aula, quem lembra? A temperatura, então, maior temperatura, maior energia cinética, maior movimento das partilhas, acelera a velocidade da reação, certo? E a área de contato, a superfície, pessoal, lembra? Se eu pegar um sorrisão, pra você quebrar, você quebrava as águas para contato, lembra da batata também? Batata, que eu vou posicionar, que eu fui picando, tá? Beleza, então, maior água de contato, maior movimento das reações. Acabamos de falar agora, né? Acabamos de falar, ó, ó, geometria das colisões, choques, tem que ser favorável com energia, então, as colisões, ó, as colisões tem que ser com geometria favorável, tá certo? E com energia, tá? Seja geometria favorável, se não tiver energia suficiente, não corre, certo? Beleza? Aliás, tem um exercício que a gente tem que voltar dentro ali, tá bom? Vamos fechar aqui, que a gente volta lá, para fazer esse exercício. Catalizador é outro fator, perda de energia de ativação. O que o catalizador faz? O que o catalizador faz? Na baixa energia de ativação, a reação fica mais rápida, beleza? Tranquilo? Essa é uma reação exotérmica, o que a gente tem em si. E a pressão, a pressão, a concentração, vamos usar a seringa, certo? E aí, a gente pega na próxima aula, para a gente ficar com a seringa. Vamos fazer uma pausa, vamos lá. Vamos fazer esse exercício, ó. Você tá vendo aqui o N2? Tá vendo aqui o C, ó? Se você olhar aqui, ó, olha aqui, ó. Tá vendo a geometria da colisão aqui, ó? Essa geometria da colisão, olha que chega e fica, não usou nada, ó. Continua a mesma coisa, ó. N2, C, ó. Vocês perceberam ou não? Você viu tudo? Tem aqui, ó. Tem aqui uma geometria, mais ou menos. Mas não tem energia, vocês perceberam ou não? Vamos fazer outro. Olha isso aqui, ó. N2, C, ó. O que aconteceu? O que aconteceu, ó? O olidio, a geometria é bem favorável aqui, não é isso? Olidio, ó. A linha 2 formou, ó. Olha aqui. Arrebentou aqui. Formou C, ó. E formou N2 no lado de cá. Que é o correio e a reação, percebeu? No terceiro, certo? O correio lá no terceiro, ó. N2, C, ó. Olha a geometria. Bem perfeita a geometria. Favorável, não é? Só que deu a mesma coisa aqui, ó. Isso e isso continuam a mesma coisa. Não continuou? Deu pra não estar? Isso, mais isso. Continuou a mesma coisa aqui. Então, a geometria, apesar de ser favorável, não teve energia suficiente? É. Então, qual é a alternativa lá? Filma lá, Lu. A alternativa lá, nós temos que a letra B. Beijo pra todo mundo. Obrigado. E aí, ó. Estamos aqui com a Lara, filho do Rogério, né? Rogério, nosso funcionário aqui. Você vai seguir o professor Miguel no Instagram, não é? Professor Miguel Química. Então, isso aqui é uma experiência com a seringa, né? Isso aqui é o corpo da seringa. Pegou bem, Rogério? Corpo da seringa. Isso aqui é chamado de êmbolo. Êmbolo da seringa. Essa parte que se aperta. Certo? E aqui dentro da seringa, nós temos ar. Temos ar dentro da seringa. Ar aqui dentro, ó. Ar. Então, se você tampar aqui, ó. 60. Dá pra pegar 60 aqui, ó. A gente filmou aqui? 60? Pegou 60? Isso. Olha lá, Lara, ó. Se você tampar aqui e pressionar, você comprime o ar, ó. Tá vendo? Até 30, tá vendo? Então, pressão. Pressão e volume. Ó. Se a pressão aumenta, vamos de novo, ó. Vou mostrar pra ele, ó lá. Se a pressão aumenta, o volume diminui, tá vendo? O volume diminuiu. Então, a pressão e volume é inversamente proporcional. Por quê? Mais uma vez, ó. Você tampa aqui, 60, ó. Se a pressão vai aumentando, ó. Tá aumentando a pressão, tá? O volume aqui tá diminuindo. Percebeu? Mas a gente fala em matemática que pressão e volume é inversamente proporcional. E a pressão bate só pra gases. Enquanto você aumenta a pressão, a concentração aumenta. Você não tem ar aqui dentro? Se você comprimir mais, ó, 60, aqui a chegar no 30, você tem a mesma quantidade de ar, não tem? Só que no volume menor. Então, o ar aqui está comprimido. Está mais concentrado. Então, quando você aumenta a pressão, você também aumenta a concentração. Tá vendo, ó? Tá? Igual no caminhão de lixo. Quando você pressiona o lixo com aquele ângulo assim, você comprime o lixo, tá? Ele fica mais concentrado. Obrigado, gente. Valeu! Obrigado, gente. Obrigado, gente.